Música Bem-vindos, irmãos e irmãs, para o nosso sexto dia da terceira semana da preparação à consagração total A Jesus por Nossa Senhora, a retas finais Eu sou a professora Milene e você está aqui no canal da paróquia Sagrada Face de Tours A paróquia das igrejas domésticas Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém E vamos às nossas orações Música Ladainha do Espírito Santo Senhor, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Jesus Cristo, tem de piedade de nós Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos Céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do Mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Tende piedade de nós. Espírito da Verdade, tende piedade de nós. Espírito da Sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da Inteligência, tende piedade de nós. Espírito da Fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da Piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, espírito da ciência, espírito do santo temor, espírito da caridade, espírito da alegria, espírito da paz, espírito das virtudes, espírito de toda graça, espírito da adoção dos filhos de Deus, purificador das nossas almas, santificador e guia da igreja católica, distribuidor dos dons celestes, tem de piedade de nós, conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tem de piedade de nós, doçura dos que começam a vos servir, tem de piedade de nós, coroa dos perfeitos, tem de piedade de nós, alegria dos anjos, tem de piedade de nós, luz dos patriarcas, tem de piedade de nós, inspiração dos profetas, tem de piedade de nós, palavra e sabedoria dos apóstolos, tem de piedade de nós, vitória dos mártires, tem de piedade de nós, ciência dos confessores, tem de piedade de nós, pureza das virgens, tem de piedade de nós, unção de todos os santos, tem de piedade de nós, sede-nos propício, perdoai-nos Senhor, sede-nos propício, atendei-nos Senhor, de todo pecado, livrai-nos Senhor, de todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos Senhor, de toda presunção e desesperação, livrai-nos Senhor, do ataque à verdade conhecida, livrai-nos Senhor, da inveja da graça fraterna, livrai-nos Senhor, de toda a obstinação e impenitência, livrai-nos Senhor, de toda a negligência e torpor do Espírito, livrai-nos Senhor, de toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos Senhor, de todas as heresias e erros, livrai-nos Senhor, de todo o mau espírito, livrai-nos Senhor, da morte má e eterna, livrai-nos Senhor, pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos Senhor, pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos Senhor, pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos Senhor, pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos Senhor, pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos Senhor, no dia do juízo, livrai-nos Senhor, ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos, para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis, vivificar e santificar todos os membros da igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis, concedernos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis, inspirar nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis, criarem em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis, concedernos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis, fazernos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis, confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis, receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis, ouvir-nos, nós vos rogamos, ouvi-nos, Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, daí-nos o Espírito bom, Espírito Santo, ouvi-nos, Espírito Consolador, atendei-nos, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, Concedem-nos que, no mesmo Espírito, conheçamos o que é reto, e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave, mares e estela Ave do mar estrela, de Deus, Mãe Bela, Sempre virgem da morada, celeste e feliz entrada, Ó tu que ouviste da boca, do anjo a saudação, Dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós, cegos, alumia, De tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos grangeia. Ostenta que as mães fazendo, Que os rogos do povo seu, Ouça aquele que, nascendo por nós, Que ser filho teu. Ó Virgem especiosa, Toda cheia de ternura, Extintos nossos pecados, Dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, Põe-nos em via segura, Para que a Jesus gozemos, E sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, A Jesus Cristo também, E ao Espírito Santo demos, Aos três um louvor. Amém. Oração de Santo Agostinho Vós sois, ó Jesus, o Cristo, Meu Pai Santo, Meu Deus misericordioso, Meu Rei infinitamente grande, Sois meu bom pastor, Meu único mestre, Meu auxílio cheio de bondade, Meu bem amado, De uma beleza maravilhosa, Meu pão vivo, Meu sacerdote eterno, Meu guia para a pátria, Minha verdadeira luz, Minha santa doçura, Meu reto caminho, Sapiência minha preclara, Minha pura simplicidade, Minha paz e concórdia, Sois, enfim, Toda minha salvaguarda, Minha herança preciosa, Minha eterna salvação, Ó Jesus Cristo, Amável Senhor, Por que em toda a minha vida, Amei? Por que desejei outra coisa, Senão Vós? Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, que pelo menos a partir deste momento, Meu coração só deseja a vós, E por vós se abrase, Senhor Jesus, Desejos de minha alma, Correi que já bastante tardastes, Apressai-vos para o fim a que aspirais, Procurai em verdade aquele que procurais, Ó Jesus, Anátema seja quem não vos ama, Aquele que não vos ama seja repleto de amarguras, Ó doce Jesus, Sede o amor, As delícias, A admiração de todo o coração, Dignamente consagrado a vossa glória, Deus de meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, Que em vós meu coração desfaleça, E sede vós mesmo a minha vida, Acenda-me em minha alma, A brasa ardente de vosso amor, E se converta num incêndio todo divino, A arder para sempre no altar de meu coração, Que inflame o íntimo do meu ser, E abrase o âmago de minha alma, Para que no dia de minha morte, Eu apareça diante de vós, Inteiramente consumido em vosso amor, Amém. Ladainha do Santíssimo Nome de Jesus, Senhor, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, Jesus Cristo, tem de piedade de nós, Jesus Cristo, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, Jesus Cristo, ouvi-nos, Jesus Cristo, atendei-nos, Jesus Cristo, atendei-nos, Pai Celeste, que sois Deus, Tem de piedade de nós, Filho Redentor do Mundo, Que sois Deus, Tem de piedade de nós, Espírito Santo, que sois Deus, Tem de piedade de nós, Santíssima Trindade, Que sois um só Deus, Tem de piedade de nós, Jesus, Filho de Deus vivo, Tem de piedade de nós, Jesus, Esplendor do Pai, Tem de piedade de nós, Jesus, Pureza da Luz Eterna, Tem de piedade de nós, Jesus, Rei da Glória, Tem de piedade de nós, Jesus, Sol de Justiça, Tem de piedade de nós, Jesus, Filho da Virgem Maria, Tem de piedade de nós, Jesus Amável, Tem de piedade de nós, Jesus, Admirável, Tem de piedade de nós, Jesus, Deus Forte, Tem de piedade de nós, Jesus, Pai do Futuro Século, Tem de piedade de nós, Jesus, Anjo do Grande Conselho, Tem de piedade de nós, Jesus Poderosíssimo, Tem de piedade de nós, Jesus Pacientíssimo, Tem de piedade de nós, Jesus Obedientíssimo, Tem de piedade de nós, Jesus Brando e Humilde de Coração, Tem de piedade de nós, Jesus Amante da Castidade, Tem de piedade de nós, Jesus Amador Nosso, Tem de piedade de nós, Jesus Deus da Paz, Tem de piedade de nós, Jesus Autor da Vida, Tem de piedade de nós, Jesus Exemplar das Virtudes, Tem de piedade de nós, Jesus Zelador das Almas, Tem de piedade de nós, Jesus Nosso Deus, Tem de piedade de nós, Jesus Nosso Refúgio, Tem de piedade de nós, Jesus Pai dos Pobres, Tem de piedade de nós, Jesus Tesouro dos Fiéis, Tem de piedade de nós, Jesus Bom Pastor, Tem de piedade de nós, Jesus Luz Verdadeira, Tem de piedade de nós, Jesus, sabedoria eterna, Jesus, bondade infinita, Jesus, nosso caminho e nossa vida, Jesus, alegria dos anjos, Jesus, rei dos patriarcas, Jesus, mestre dos apóstolos, Jesus, doutor dos evangelistas, Jesus, fortaleza dos mártires, Jesus, luz dos confessores, Jesus, pureza das virgens, Jesus, coroa de todos os santos, sede-nos propício, perdoai-nos, Jesus, sede-nos propício, ouvi-nos, Jesus, de todo o mal, livrai-nos, Jesus, de todo o pecado, livrai-nos, Jesus, de vossa ira, livrai-nos, Jesus, das ciladas do demônio, livrai-nos, Jesus, do espírito da impureza, livrai-nos, Jesus, de morte eterna, livrai-nos, Jesus, do desprezo das vossas inspirações, livrai-nos, Jesus, pelo mistério da vossa santa encarnação, livrai-nos, Jesus, pela vossa natividade, livrai-nos, Jesus, pela vossa infância, livrai-nos, Jesus, pela vossa santíssima vida, livrai-nos, Jesus, pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus, pela vossa agonia e paixão, livrai-nos, Jesus, pela vossa cruz e desamparo, livrai-nos, Jesus, pelas vossas angústias, livrai-nos, Jesus, pela vossa morte e sepultura, livrai-nos, Jesus, pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus, pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus, pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus, pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus, pela vossa glória, livrai-nos, Jesus, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Jesus, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Jesus, Jesus, ouvi-nos, Jesus, atendei-nos, Jesus, atendei-nos, Jesus, atendei-nos, Oremos, Senhor Jesus Cristo, que dissestes, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, nós vos suplicamos que concedais a nós, que vô-lo pedimos, os sentimentos afetivos de vosso divino amor, a fim de que nós vos amemos de todo o coração, e que esse amor transcenda por nossas ações, sem que deixemos de vos amar. Permiti que tenhamos sempre, Senhor, um igual temor e amor pelo vosso santo nome, pois não deixais de governar aqueles que estabeleceis na firmeza do vosso amor, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Ladainha do Santíssimo Coração de Jesus Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atendei-nos Pai Celeste que sois Deus, tende piedade de nós Filho Redentor do Mundo que sois Deus, tende piedade de nós Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno, tende piedade de nós Coração de Jesus formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Mãe, tende piedade de nós Coração de Jesus unido substancialmente ao Verbo de Deus, tende piedade de nós Coração de Jesus de Majestade Infinita, tende piedade de nós Coração de Jesus, Templo Santo de Deus, tende piedade de nós Coração de Jesus, Tabernáculo do Altíssimo, tende piedade de nós Coração de Jesus, Casa de Deus e Porta do Céu, tende piedade de nós Coração de Jesus, Fornalha Ardente de Caridade, tende piedade de nós Coração de Jesus, Receptáculo de Justiça e de Amor, tende piedade de nós Coração de Jesus, Cheio de Bondade e de Amor, tende piedade de nós Coração de Jesus, Abismo de Todas as Virtudes, tende piedade de nós Coração de Jesus, Digníssimo de Todo o Louvor, tende piedade de nós Coração de Jesus, Rei e Centro de Todos os Corações, tende piedade de nós Coração de Jesus, no qual estão todos os tesouros da sabedoria e ciência Tende piedade de nós Coração de Jesus, no qual habita toda a plenitude da divindade Tende piedade de nós Coração de Jesus, no qual o Pai põe as suas complacências Tende piedade de nós Coração de Jesus, de cuja plenitude nós todos participamos Tende piedade de nós Coração de Jesus, desejo das colinas eternas Tende piedade de nós Coração de Jesus, paciente e misericordioso Tende piedade de nós Coração de Jesus, rico para todos os que vos invocam Tende piedade de nós Coração de Jesus, fonte de vida e santidade Tende piedade de nós Coração de Jesus, propiciação pelos nossos pecados Tende piedade de nós Coração de Jesus, saturado de opróbrios Tende piedade de nós Coração de Jesus, atribulado por causa de nossos crimes Tende piedade de nós Coração de Jesus, feito obediente até a morte Tende piedade de nós Coração de Jesus, atravessado pela lança Tende piedade de nós Coração de Jesus, fonte de toda a consolação Tende piedade de nós Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição Tende piedade de nós Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação Tende piedade de nós Coração de Jesus, vítima dos pecadores Tende piedade de nós Coração de Jesus, salvação dos que esperam em vós Tende piedade de nós Coração de Jesus, esperança dos que expiram em vós Tende piedade de nós Coração de Jesus, delícia de todos os santos Tende piedade de nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Jesus, manso e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Oremos Deus onipotente e eterno Olhai para o coração de vosso Filho, dilatíssimo E para os louvores e as satisfações que Ele Em nome dos pecadores, vos tributa E aos que imploram a vossa misericórdia Concedei benigno o perdão Em nome do vosso mesmo Filho, Jesus Cristo Que convosco vive e reina Por todos os séculos dos séculos Amém Muito bem, muito bem Amanhã, amanhã é o último dia O sétimo dia da nossa preparação da terceira semana Eu espero vocês amanhã Chegando, atravessando a reta final Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Até amanhã Mais um dia juntos Até amanhã Que Deus lhes abençoe Que Deus lhes abençoe Que Deus abençoe